Na quarta-feira acontece aqui no município de Rolim de Moura mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 Porém agora numa faixa etária de 65 a 69 anos A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que é enfermeira e também do setor aqui de epidemiologia Que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto Janaína, acabou saindo alguns comentários, indagações sobre essa vacinação agora de 65 a 69 E o porquê dessa vacinação, porque geralmente era feito de dois em dois anos No momento nós precisamos vacinar, continuamos com casos de óbitos, principalmente em idosos Tem acontecido óbitos em jovens, mas sempre o foco maior é a faixa etária de idosos Nós temos vacina, nós temos 1.045 doses de vacina D1, como nós chamamos que é a dose 1 em estoque Para vacinar amanhã os idosos de 65 a 69 anos Se nós temos vacina, temos idosos, temos que andar com a vacinação Então na verdade, adiantou-se por exemplo, era para ser de 65 a 67 anos Mas por ter essa vacina, é que vocês colocaram para mais idades E as pessoas acabam questionando isso Isso, a gente nem consegue entender o porquê do questionamento Se a gente tem a dose suficiente, tem os idosos a serem vacinados, vamos fazer vacina Antes nós estávamos com um estoque muito pequeno de vacina Então nós estávamos aguardando esse momento, porque as unidades elas precisam se organizar A vacinação, ela é muito criteriosa, é um público que tem a sua fragilidade Porque muitas vezes o idoso, além de ter uma idade avançada, ele tem outras comorbidades Como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos Então tem que ser tudo muito feito com bastante critério Amanhã nós esperamos, então em todas as unidades básicas de saúde Os idosos que residem em Rolim de Moro, de 65 a 69 anos Se algum idoso, nas outras faixas etárias, por exemplo, de 70 acima, ainda não vacinou É para procurar o posto de saúde para agendar a sua vacina junto à equipe Helena, hoje, na verdade hoje, terça-feira serão vacinados policiais e bombeiros Essas doses também vieram específicas para eles? Exatamente, nós recebemos ontem, vindo do estado, nós tivemos acesso à vacina Ontem, na regional de saúde, que nos entregou Então, 10 doses para os bombeiros, de primeira dose E 30 doses para os prêmios, também de primeira dose E as demais vacinas que nós recebemos, nós recebemos 1.700 doses de vacina Todas são para a dose 2 Então, não será vacinado nenhum profissional, nenhum idoso Com esse recebimento que nós tivemos ontem Somente os bombeiros e PMs Porque essas doses que vieram ontem, as 1.700 doses Elas são de D2, que nós chamamos São segunda dose do público já vacinado anteriormente Então, vamos lá